Olá, tudo bom? Eu me chamo Felipe e sou graduando de Medicina da Universidade Católica de Brasília e autor do projeto Fatores Associados aos Sintomas Depressivos em Idosos Institucionalizados sobre orientação do doutor Henrique Salmazo da Silva. Este estudo visa por meio dos resultados obtidos verificar a associação entre a depressão em idosos institucionalizados e as variáveis sociodemográficas de saúde e aspectos subjetivos, objetivando assim fomentar a amortização da depressão e, consequentemente, a ampliação da qualidade de vida desses idosos. Entre os principais objetivos, nós temos compreender os fatores associados aos sintomas depressivos em idosos institucionalizados e também investigar o impacto dos fatores sociodemográficos, subjetivos e de saúde sobre a prevalência de sintomas depressivos. Com relação à metodologia, trata-se de um estudo descritivo e quantitativo de corte transversal, que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. A amostra investigada foi composta por 86 idosos, sendo que 38 estavam aptos a serem avaliados pela escala de depressão geriátrica. É importante utilizar que esses idosos residiam em instituições de longa permanência, tanto do Distrito Federal, bem como de Salvador, na Bahia. As informações investigadas foram extraídas do banco de dados do projeto Gestão da Atenção a Idosos Institucionalizados. Com relação aos resultados, é importante compreender o perfil dos idosos avaliados, que eram em sua grande maioria do sexo feminino, com idade entre 70 e 89 anos, solteiros e com escolaridade entre 5 e 8 anos. As doenças mais prevalentes foram em ordem, hipertensão, diabetes e incontinência urinária. Com relação às variáveis que apresentaram significância estatística, nós temos a escolaridade, com p-valor de 0,008, ou seja, inferior a 0,05, assim como a incontinência urinária, com p-valor de 0,016, e as variáveis satisfação com a vida e amizades, com p-valor de 0,003 e 0,001, respectivamente. Com relação à perda de apetite, essa variável apresentou tendência significativa, ou seja, o p-valor dela foi superior a 0,05, conforme nós podemos observar na tabela, foi de 0,08. A escolaridade se relaciona à função cognitiva e intelectual e, com isso, está intimamente ligada à depressão. Já a incontinência urinária leva as pessoas ao isolamento e, por consequência, à perda de autoestima. As variáveis satisfação com a vida e amizades estão atreladas ao sentimento de solidão e possuem um maior impacto sobre o público feminino. A perda de apetite se associa ao desempenho neurocognitivo diminuído e à desnutrição. É importante notar que a desnutrição favorece tanto quadros de ansiedade, bem como de depressão. Com isso, verifica-se que as variáveis que tiveram íntima relação com sintomas depressivos foram escolaridade, incontinência urinária, satisfação com a vida e satisfação com as amizades. Muito obrigado e sigo à disposição para eventuais esclarecimentos.